Estrelhas e balcólogos! Às vezes, para fazer o certo, a gente tem que desistir daquilo que mais quer. Todos os dias eu acordo ciente de que quanto mais gente eu tento salvar, mais inimigos eu vou fazer. É a minha chance de provar o meu valor. Qualquer um pode usar uma máscara. Mas como usar? É isso que importa. Miles! Quer se mandar daqui? Oh, Gwen! Mas espera aí! Rola uma equipe de elite com todos os melhores aranhas? Usa o cara novo! Isso aqui é incrível! Essa aqui é a recepção. Miguel O'Hara. Tudo isso aqui foi ideia dele. O que o cara tem que fazer para entrar na equipe aranha? Você nunca vai poder fazer parte disso. Nem me faz lembrar do Doutor Estranho e daquele nerd lá na Terra, 199.999. Cara, pega leve com o moleque. Ele teve um professor péssimo. Peter! Miles! Cuidado! Você teve um bebê? Eu tive um bebê. Não foi, não foi, não foi. Agora eu assumo. Miles, ser Homem-Aranha é um sacrifício. Você tem que escolher entre salvar uma pessoa e salvar o mundo todo. Me manda pra casa. Não posso fazer isso. Eu posso fazer os dois. O Homem-Aranha é sempre... Nem sempre. Mas e o tio Ben? Se não fosse o tio Ben, muitos de nós não estaríamos aqui. Não pode fugir pra sempre, garoto. Eu não posso perder outro amigo. Miguel, não foi isso que a gente conversou. Você sabia? Você não tem ideia do que está fazendo! Todo mundo fica me dizendo como a minha história tem que ser. Não. Eu vou fazer do meu jeito. Todas as unidades detenham o Homem-Aranha. Você aqui? Não entendi. Não entendi. E daí eu olhei pro meu tio e... Ah, vou adivinhar. Ele morreu. Tchau. Tchau.